Graça e Pai da Paz, Senhor Jesus Cristo. Realmente gostaria de se reunir no filme musical da Arpa Cristã. Glória a Deus e Aleluia. Pronto a salvar. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos. Dá um toque no sininho no canal no YouTube do Professor Psíquico da Globo Carlos Alves. A nossa salvação de hoje fica em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, que diz Glória a Deus. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. O propósito do julgamento, o castigo do Senhor, é para que não sejamos condenados internamente com o mundo. E esse propósito, misericórdia de Deus, é válido para todos quando se arrepende de seus pecados e se julgam a si mesmos vividamente. Que o Senhor venha te abençoar neste tempo a minha mente. Arrependa-se dos pecados em nome de Jesus. Amém.